Bora, bora, estamos chegando aí na parecida do tabuado, minha galera Aí Xandinho, seu Laurindo está concorrendo com nós também agora, vê se pode aí Seu Laurindo, desgrava Seu voo também agora está participando da concorrência nossa aí, seu Laurindo, bora que bora Seu Laurindo é o voo do meu primo lá Bora Laurindo Bota pra acelerar mesmo, bota pra acelerar Tubarão Meu suporte caiu de novo ali ó, você não está doido, vai ter que dar um jeito de passar A fita dupla face, ao posto que eu fiquei aí na segunda vez que o caminhão quebrou Eita nóis, consegui chegar com ele até aí batendo até umas horas Ó, o que está aqui agora a dupla face pega É então, é isso que eu estava pensando Eu acho que a dupla face agora pega Ficou liso aí né Vou passar estilete aí, uma facinha do estilete e ver se sai E outra tá, o vidro sujo, quando você limpa bem limpinho, passa um tine antes, coisa e tal Ele tira uns impurezas e segura mais rápido Divisa Parecida do tabuado, menino Bora descer aí pra divisa agora Travessar o riozão Riozão Paraná Acho que é Paraná, acho que é Paraná aquele rio ali não Meu, eu acho que eu entrei errado Eu acho que também que eu entrei errado Eu entrei pro centro da cidade É Mas dá pra ir por aqui também Mas ir lá, vai conseguir entrar de volta? Dá Olha só caminhãozão do tipo do marinheiro aí ó Carregar colchão É Depois que eu vi Aqui eu entrei aqui com guicho O cara veio me deixar na rodoviária aí O cara do guicho, tava com o caminhão em cima Tava com medo de pegar nos fios aí Por que você não voltou com ele? Não, ele tava quebrado O guicho do seguro O seguro levou pra oficina de novo Então, você não pode voltar com guicho? Não, mas daqui eu já fui pra São Paulo Ah, tá Aí eu pedi pra ele me deixar na rodoviária aí O cara foi gente boa pra caramba Olha, te dou uma caixinha pra você deixar O caminhão é seu Eu falei, é meu Aí eu te dou uma caixinha pra você deixar ali Com as ferramentas pesadas aí As suas ferramentas Aí nada Falei, não, bora, pô Deixa lá Acabamos caindo no centro de Aparecida do Tabuado Agora é que bora, né? Mas engraçado, cara O centro não era pra direita? Mas não tá vindo pra lá? Tá Puxado nesse aí Tem que ficar de fumar Comércio tudo fechado Domingão Salve, salve, salve a galera aí Do Aparecida do Tabuado, menino Mato Grosso do Sul Que liga Paraíso dos móveis É isso mesmo Na outra lá Não, ela só vai pegar a esquerda Depois dessa direita de novo Já deu pra Ter a noção aí agora Então vamos entrar a esquerda aqui Vamos sair da Avenida Presidente Vargas E entrar na rua José B. da Silva José B. da Silva Não, ela só vai pegar a esquerda O carro tá batendo tudo cara, tá soltando tudo pra baixo, olha a vibração que tá aí Pegou um doido pra mexer nisso pra mim Olha o sítiozão da hora aí, cheio de cavalo, é um aras acho aí, é não, tem vaca no meio também Só um sítio Ai ai ai, o carro já tá uma carroça cara, batendo tudo, aquele paralama tá solto ali do outro lado Arrumei por baixo, ficou macio por baixo, agora essa lateral tá caindo tudo Que merda que fazer aqui Tá bom, tá dando conteúdo aqui pro vídeo aí Mais uma cidade vai ficar registrada aí Esquerda Tô achando estranho isso cara, tanto que vai pra esquerda velho Aí ó, divisa aqui já ó, divisa de estado Que loucura é essa cara O problema é que acho que vai passar por dentro do Santa Fé do Sul também Não, o Santa Fé do Sul tá pro lado direito Ah, vai entrar direito ali ó Ah tá, nós só vamos colar esse negócio aí De repente ele vai sair do posto fiscal É bom saber se tiver um jeito aqui de sair do posto fiscal Acho que não tem como não, não vai ter que atravessar aquela ponte de qualquer jeito Vai ter que atravessar a ponte É, eu não sei se tiver outra paralela aí né Olha esses lugarzinho da hora velho Aí é show de bola pra morar hein Obrigado aí Fazendo um caminho alternativo aqui agora Eu me enrolei ali no trevo ali Então bora lá, faz pra frente nós ver o que vai dar Deve ter algum trevo aí na frente Olha lá o portal lá ó É, vai passar assim Nossa, vai sair então Vai sair do... É, no mesmo lugar é Ah, é a estrada lá Então, porque tem duas entradas é Tem essa... Ó, tem um outro portal lá ó Então, você vem por aqui ó É, era pra nós vir por aí ó É Por aqui ó Então é isso mesmo, isso mesmo Tem jeito não Tem que passar no posto Não sei Não sei Vai acabar agora Tá difícil Outro portal de novo Parecida do Taboada Não consegue escapar não 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 tem jeito não Não tem jeito não Parou o trem aí Pare e siga de novo Serve pra alguma coisa isso aí Dá uma olhada pra vocês Vai continuar aí, ó Dá uma olhada Fazer uns motores, tá vendo, cara? Jesus amado Ele vai entrar direito aí, ó Tá lá, não tá lá no forçamento ainda Os índios, acho Posto fiscal aí já Mais um posto fiscal, menino Menino Isso aqui é o posto fiscal que dá divisa pro São Paulo Parecida do tabuado Não, acho que é só dar Vou dar uma buzinada aí Você balança com a mão Dá uma balança com a mão assim negativa Assim, ó Porque ele já sabe Tem alguém aí? Não, ninguém não Aí ele manda ir embora Você fala pra parar, nós para Vou cozinhar e você É o problema que o caminhão vai parar bem na frente É, eu não tava tão legalzinho não Eu lembro que o cara do Uber entrou aí, ó Pra entrar pra Santa Fé Porta caminho pra ir pra rodoviária Marca Rubiné aí Mas sai lá em Santa Fé Mas sai lá em Santa Fé do Sul também Então, Eucrides da Cunha é o palco Rodovia Eucrides da Cunha Vai até lá na São José do Rio Preto, ó Lá nós pega o Washington Luiz Santa Fé do Sul é o que liga Já vim trazer uma mudança aí E buscar uma aí Até quando eu vim buscar Vim um colega meu Acabou falecendo ele, coitado Eucrides da Cunha SP320 Eucrides da Cunha SP320 Eucrides da Cunha SP320 Pai do Sul O caminhão de sucata Vai para o trofé A entrada aí do Santão Fé Portal da cidade Mas não deu nem pra ver Beleza aí minha galera Deus abençoe aí Vamos na santa paz, até a próxima aí Bora que boa hora